Oi gente, bom dia pessoal, voltei aqui na chácara tropical, tá? Não resisti gente, voltei aqui com meu filho, com a minha nora, a gente veio procurar suculentas hoje pra comprar, tá? Então eu vou fazer um vídeo bem rapidinho pra mostrar pra vocês as coisinhas por aqui, tá? Olha só, quanta coisa linda, gente, olha só. Eu encanto, é um sonho isso aqui pessoal, muito tudo, muito bonito mesmo. Hoje nem tá tão cheio, engraçado, na semana passada tava bem mais cheio, tô achando que é o horário, né? Eu acho que hoje o dia tá com sol bem gostoso, acho que o pessoal foi pra praia, o pessoal foi bem pra praia. E hoje é dia 22 de setembro, primavera chegando, gente, primavera chegando, já chegou, né? Primavera já chegou e eu vou bem pra mostrar pra vocês aqui as flores maravilhosas que eu vou ver por aqui, tá ok, pessoal? Agora eu vou direitinho lá pras suculentas, tá? Olha que lindo caminhozinho aqui, é show. Vou lá nas suculentas e depois eu mostro as flores pra vocês, tá? Os cactos, vou começar pelos cactos. Parece que são os mesmos da semana passada, 40 reais. Eu acho esse tão bonito, eu gosto. Que jade enorme, olha só, gente, que linda. Que jade enorme, olha só, gente, que linda. Agora as suculentas, pessoal. Tomara que eu encontre aqui algumas que eu não tenho, que eu vim atrás. As mudinhas de cacto. Os vazinhos de 5 reais. Tenho todas dessas, essa daqui. Eu tenho todas. Tô passando bem devagarzinho, pessoal, que eu quero ver se tem alguma que eu não consigo encontrar lá no caderno. Mas tô vendo aqui, não tem não. Passar pra cá. São várias galerias, são quatro. Deixa eu passar pra cá, que ele tem uma senhora. São quatro galerias. Até agora nenhuma. Essa aqui eu não tenho. Mas eu tava querendo mais, são as equevérias. Olha a minha aqui, gente, que linda. Só tem duas. Semana passada tinha bem mais dela. Essa daqui tá com haste, ó. Nenhuma diferente até agora. Nenhuma diferente até agora. Eu não tenho, gente. Deixa eu ver o precinho dela. 15 reais. Essa tá bem bonita. Nossa, nenhuma diferente. Tem todas. Mas... Vou até perguntar aqui pro rapaz. Peraí, gente. Pessoal, encontrei essa planta aqui, ó. Essa suculenta aqui, diamante, né? Que chamam. Nome popular dela. 15 reais. Olha só o tamanho. Eu já até tenho dela, mas essa daqui tá enorme, gente. Tô com muita vontade de levar ela. Ela tá por 15 reais. 15 reais, tá bem grande. Ainda tem uma mudinha aqui de lambuja. De outra plantinha. Vou pegar um carrinho lá na frente, pessoal. Peraí. Olha, pessoal, que lindo esse painel de bromélias. Que show. Linda. Então, gente, perguntei o rapaz. Não vai colocar mais equeverias hoje. Só chega, parece que é as quinta-feira. O que tem é isso mesmo que tá aí. Semana passada tinha mais coisa, gente. Essa daqui é bem diferente, ó. Nunca vi dela, não. Tchau, tchau. Deixa eu pegar meu carrinho Não, esse é da moça Pessoal, precisa de um menino com carrinho, por favor Um menino com carrinho Gente, é um mar de suculentas, olha só Tô achando essa aqui tão bonita, gente Acho que essa daqui eu não tenho Olha que linda Acho que eu vou levar essa também Gente, essa tá show Essa Haworthia tá muito linda Olha, tá até com mais floral já A minha ainda tá crescendo Mas tá 15 reais, pessoal 15 reais Preciso de um Essa aqui é linda, pessoal Olha, maravilhosa Olha, eu tô querendo muito dessa O vasinho tá 10 reais Mas, poxa, lá no Kadeg é 3 E lá sempre tem dessa Então eu vou deixar pra comprar lá, pessoal Olha que linda que essa tá Mas é 10 reais o vasinho Vou deixar pra comprar essa lá no Kadeg Tem que garimpar, né, pessoal Vou deixar o Kadeg 눈ção comparecia à recepção, por favor Lindo os bonsais, né, pessoal? Olha, eu acho show, muito lindo São bonsais muito antigos Muito velhos mesmo Super bem cuidados Jardim na lata Olha, eu vou mostrar um pouquinho dos vasos pra vocês, pessoal Essa valeria aqui é bem deserta, tem muitos vasos Olha que gracinho os vasos de alto irrigável Nossa, achei esse fofo, rosinha Vamos informar do preço Muito show, gente Muito gostei, olha aqui É bem puxadinho também R$81,00 Não gostei Plante o bem, faça o bem E o resto vem Fofo, né? Lindinho, lindinho São três É o kit, olha Mas bem puxadinho o preço R$81,00 Ele tem de várias cores, ó Do lado de cá tem os grandes Olha, cada um imenso Olha, esse aqui é lindo As crianças são na farra Tá bom, só não mexe em nada, hein? Tudo é motivo pra eles fazerem farra, né? Olha que gracinha A parte dos vasos é essa, pessoal Deixa eu ver aqui do outro lado, ó Aqui são de plástico Mais baratinhos, ó R$13,00 Esse grande Esse tá no preço bom R$25,00 Olha, esse aqui é enorme Gente, R$10,00 Tá no preço ótimo Esse é meio vaso, tá, pessoal? É meio vaso Bem maior do que o meu Nossa, R$10,00 O meu bem menor foi R$3,00 É vaso pra tudo que é tamanho Pra tudo que é preço Pra tudo que é gosto Vamos mudar de sessão Vamos, vamos, por favor Isso que é simpatia Vamos, 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 vamos Tá bom, vou fazer por aqui, ó Tá bom, vou fazer a tua, tá pra isso Obrigada. Obrigada. Viram quantos arranjos, pessoal? Olha só, várias ideias, maneiras. Dá uma olhadinha para eu juntar todas as suas coisas. Tá bom. Pessoal precisando de um vendedor também. Um vendedor me dando para ajudar aqui na recepção. Obrigada. E aí, a gente pede. O pessoal precisando de um menino para time, eu plantio para uma recepção, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E viva a primavera, pessoal. Olha, o amor está no ar. Olha que escândalo é essa. Tchau, tchau. Pessoal, olha, igual a minha, R$ 90,00. Tchau, tchau. 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 Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.